Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar, louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, eu não existo longe de você, eu não existo longe de você Eu te condenei a viver sem meu amor E hoje tão sozinha, viu? Sofrendo a mesma dor Viu? Aonde eu puxei a cantoria Amo cantar comigo Minha mãezinha querida Mãezinha do coração Te adorarei toda vida Com grande devoção É tua esta valsinha Fonte de inspiração Canto querida mãezinha A tua canção Feliz dia da avó! Te amo!